Olá, amigos e amigas, aqui é o Major Fábio Rousse, Engenheiro Militar do Exército. Vou falar aqui, novamente, prosseguindo nos nossos vídeos agora sobre concursos de escolas militares, em especial, agora, a nossa AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, berço da formação do oficial combatente do Exército Brasileiro. Abri um parênteses, no vídeo anterior que eu falei sobre a SpaceX, eu esqueci de falar um detalhe muito importante. No momento que o rapaz, ele adentra, ele é matriculado na SpaceX, ele se torna militar da ativa, ele é um aluno, e aluno existem suas prerrogativas quanto à remuneração, ajuda de custo, assistência médica, odontológica, fardamento, todos os seus direitos como militar da ativa e aluno de uma escola de formação. Sendo aprovado e passando para a AMAN, ele se tornará cadete, que é um negral acima, e, novamente, também tem remuneração, toda assistência médica, hospitalar, odontológica, etc, etc, etc. É um militar da ativa com seus direitos e seus deveres. Bom, falar da AMAN, a AMAN fica em Resende, no estado do Rio de Janeiro, há mais ou menos duas horas do Rio de Janeiro, entre o Rio e São Paulo. Ela foi inaugurada, mais ou menos, em 1944, já é oriunda de outras escolas de formação militar, antiga escola militar do Realengo, antiga escola militar da Praia Vermelha, já é uma escola tradicionalíssima nessa questão da formação do militar, do oficial, combatente do Exército. É a única escola no Brasil onde se formam os oficiais combatentes, é a única escola onde se formam os futuros generais de Exército, os futuros comandantes de toda a força no Brasil. Então, a AMAN é uma instituição de ensino de nível superior, no qual nós temos o ensino fundamental e o ensino profissional. Então, lá se estuda matérias diversas de nível superior, economia, matemática, física, estatística, psicologia, administração, direito penal militar, etc. E além da formação militar, lógico que é o objetivo principal. Atirar, armamento, munição, tiro, explosivo, técnicas de combate. Isso é dividido basicamente em dois cursos. O curso básico, que ele é hoje composto por dois anos. O primeiro ano feito na SpaceX e o segundo ano feito no primeiro ano da AMAN. O curso básico, onde todo mundo tem as mesmas instruções, faz as mesmas atividades. Campamento, ir para a montanha, ir para a selva, educação física, etc. E, posteriormente, dentro das classificações, uma coisa muito importante no Exército, a meritocracia, o estudo, é muito levado a sério, muito mesmo. Então, a questão da classificação, das notas, das avaliações, da seriedade, são pontos, assim, cruciais durante o curso na AMAN. Então, dentro da classificação do cadete, os cadetes escolhem as suas especializações, as suas especialidades, as suas chamadas armas. Armas, quadros ou serviços. São sete na AMAN. Sete. A principal é a infantaria. Aproximadamente 30% da turma vai para a infantaria. Arma base. A outra seria a cavalaria. Também arma base. Mais ou menos uns 40 a 50 cadetes vão para a cavalaria. Depois temos a artilharia. Posteriormente, a engenharia. Arma de comunicações, que foi a que eu fiz. O serviço de intendência. E o quadro de material bélico. Em outros vídeos, eu vou falar individualmente de cada arma dessa. Porque é muito importante explicar essas armas, porque a carreira do oficial, do recém-formado, do aspirante oficial, combatente, ela toda vai ser norteada em função dessa arma, dessa especialidade que ele fez na AMAN. Então, um oficial de infantaria é diferente de um oficial de cavalaria. São carreiras diferentes. Tem coisas em comum? Tem. Mas a atividade principal é diferente. Então, basicamente, é isso. A partir do momento que o cadete conclui o curso da AMAN, ele é declarado aspirante oficial. Novamente, dentro da classificação, dentro das notas, vai ser designado, ou melhor, vai escolher aonde vai servir, como recém-formado. Quem tem as melhores notas, escolhe primeiro. Quem tem as piores notas, vai para onde sobra. Escolhe para onde vai servir e inicia sua carreira de oficial combatente do Exército Brasileiro. Tá ok, pessoal? Basicamente, é isso. Sobre a AMAN e vou falar em outros vídeos sobre as armas da AMAN. Tá ok? Fiquem com Deus. Até a próxima.